Galera, Sonic Frontier será o jogo mais diferenciado já feito pela SEGA, pois teremos uma história sombria com o mundo aberto. Porém, uma coisa chamou a atenção dos fãs, e é exatamente isso que está no título desse vídeo. Mas também falarei de uma outra notícia. Então, bora lá para mais um Fast News! Transcrição e Legendas por Querida Criança Kate Krizanovski tinha anunciado recentemente que a SEGA já está trabalhando em um patch de atualização para Sonic Origins. Bom galera, apesar de muita gente estar relatando bugs com Sonic Origins, nas minhas gameplays até agora, na minha jogatina em geral, eu não vi nenhum bug e não correu nenhum erro comigo até agora. Talvez eu seja soltudo, quem sabe? Mas e aí galera, o que acharam dessa notícia? Então, deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora para a segunda e última notícia! A segunda e última notícia é sobre uma atualização bizarra nos patches de atualizações de Sonic Frontiers lá no site do XIMDB. Sim galera, exatamente o mesmo site onde revelaram o adiamento de Sonic Frontiers do dia 8 de novembro para o dia 3 de dezembro de 2022. Se você não viu o vídeo do porquê Sonic Frontiers pode ter sido adiado, o vídeo sai nos cards logo aí acima. Pois recentemente foi encontrado lá nesse mesmo site uma atualização onde foi adicionado conteúdo cerebral e que o Gore tinha sido removido do game. Sim galera, o que está acontecendo eu não faço a mínima ideia, porém a história não acaba ainda não, tá? Porque um dia depois o conteúdo adulto foi removido de Sonic Frontiers. Agora, por que que essa categoria, por que que o conteúdo mais 18 estava em Sonic Frontiers e ainda tinha Gore? Que história é essa, gente? Bom galera, apesar de ser um alívio, o que a SEGA está fazendo com esse game, meu Deus do céu? Será que eles querem arriscar uma nova proposta ao novo jogo do Sonic e eles meio que voltaram atrás? Bom, eu não faço a mínima ideia, isso é somente uma teoria minha. Mas o que eu acredito na realidade é que seja provavelmente algum erro de edição no site. Pois, por incrível que pareça, esse tipo de coisa ocorre sim, em lançamento de uma porrada de jogos e as categorias são corrigidas alguns dias antes do lançamento do game. Então, na teoria, não há nenhum mistério sobre isso. Mas é muito bizarro a gente ver esse tipo de coisa sendo acrescentado e depois tirado do game. Ainda mais, Sonic não tem esse tipo de coisa não, né? Ah, galera, eu só quero avisar que essa notícia eu fiquei sabendo através da minha pesquisa no site e eu acabei contando isso ao Mano Palmitão do Planeta Sonic. E até mesmo nós dois discutimos juntos sobre esse assunto e até rimos, tá? Sobre isso. E nós dois resolvemos trazer essa notícia que é bem bizarra, realmente. Mas e aí, galera? O que acharam dessa notícia bizarra? Então, deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora debater, beleza? Bom, galera, esse foi mais um Fast News. Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho. O primeiro link vai levar vocês direto para a página da Sonic Universe, que é uma página onde temos mais de mil membros e lá falamos de tudo sobre o universo Sonic. Seja quadrinhos, filmes, teorias malucas, tudo o que vocês imaginarem do universo Sonic tem lá. E é isso aí, galera. Eu sou o PlayZerox e até o próximo Fast News. E fui, é! E aí E aí E aí Obrigado.